Esse vídeo eu tô um pouquinho viajado e gostaria de compartilhar essa viagem com vocês. Como seria o Sancti Sem Awakening, sem a nossa deusa Serafina e também sem o nosso deus Thanatos? Será que o jogo ficaria mais legal ou não ficaria mais legal? O que poderia mudar com a ausência desses dois personagens que para a grande maioria dos jogadores são os personagens mais quebrados? Logicamente temos outros personagens quebrados também, tanto quanto eles, mas eu vou falar pra vocês aqui o porquê que eles estão bem acima da média. Porque temos Artemis que ela é muito quebrada, mas ela tá tendo um downgrade aí no meta, algumas comps aí que tá conseguindo alterar melhor ela, né? E o Shun, embora ele é um personagem muito chato de se enfrentar, ele não é aquela coisa assim que há uma ameaça tão irritante pra perder o jogo igual é Thanatos, Artemis e a Serafina. O Shun dá pra colocar algum outro defensor, algum outro curandeiro no lugar, mas de longe o Shun, sim, é a melhor opção. Porém, uma das coisas que tem aqui o Thanatos e a Serafina a mais do que esses dois não tem é a sua exclusividade de jogar absurdamente muito bem passivamente. Então eles podem estar congelados. Que o Thanatos vai continuar utilizando seu poder final e ainda pode descongelar, né? E temos ainda a Persephone, ó, a Serafina, que vai congelar e ainda curar um tiquinho, mas cura também aqui com o seu Tsunami, conhecido como o Reino da Água Corrente aqui no game. E isso torna o meta um pouquinho tóxico com a presença desses dois personagens, porque a presença deles inibe várias unidades no metagame e acaba que muitas unidades são lançadas e eles não veem o meta, porque eles são fracos contra esses dois. Não apenas ter o Thanatos pra incomodar, é ter também a Serafina, que aí o inimigo vem com esses dois, você leva, assim, uma destruição, você mais apanha do que bate, só porque você tá usando alguma unidade que fortalece a Serafina e o Thanatos, que é uma coisa bem fácil de acontecer também. Coisa que não acontece muito com o Shun e não acontece muito com o Artemis. Não tem tantas unidades inimigas que vão fortalecer esses outros dois personagens que pra mim também são bem acima da média. Aí vocês podem argumentar, ou nem, é só banir, pra isso que tem um banimento. Sim, é só banir. É o que eu tô fazendo ultimamente pra fazer aquelas formações alternativas, testando personagens off-meta, às vezes, com vocês. Só que o lance é, às vezes a gente queria banir mais algum outro personagem que eles são mais fracos e poderiam ter um desempenho melhor se eles não estivessem em campo, e ainda temos que banir a Serafina e o Thanatos, entende? Então, acaba que a gente, às vezes, eu quero jogar com o Thanatos e o Serafina, só que aí já é meio tosco. E aí, a minha unidade aliada é fraca contra o Thanatos e o Serafina. Então, vou colocar o Thanatos no meu time, mas o inimigo tem o Thanatos, então já fico mais fraco, porque eu vou dar mais ativação no Thanatos inimigo, saca? Então, eu vou desmotivar a usar aquele aliado, porque eu prefiro o Thanatos, porque o Thanatos é quebrado também. Então, tá vendo que tem muitas situações que a gente vê que o Thanatos, ele é tão desproporcional no game, obviamente, pra quem tem o CR dele, né? Quem não tem o CR igual eu, ele é ok. E até mesmo a Serafina, que ele deixa algumas unidades obsoletas, você não faz questão de jogar com elas, porque o X-Pen é muito aquém, né, de outras unidades, e, inclusive, o Thanatos e o Serafina, como também desmotiva a utilizar eles, porque eles são fortalecidos de mais inimigos quando tem essas unidades. Eu deixei aqui alguns exemplos, inclusive, né, já saiu o vídeo aí do Kaiser também, né, que ele já está nos duelos sagrados para teste, então, um Deftero, um DPS, um Chaka, uma Build de Sangramento, um Albafka, uma Keep Bandinha, ou a futura Queimadura que vai chegar aí com a chegada do Cagarro para ficar aí do Dante. São equipes que vão enfraquecendo, né, ah, não tem o Shiryu Divino que cautela lá o Thanatos, pô, mas é um ou outros. E o Thanatos cautela muito os personagens, ele é muito desbalanceado também. E a própria existência dele, e da Serafina, por exemplo, depois que eu peguei a Serafina, eu quase não uso o Camo Divino, se eu não quiser utilizar a estratégia do Skiff de Gelo para devolver o dano, porque, pelo congelamento, eu já uso somente a Serafina. O próprio Ayakus, que era muito visto antes da Serafina chegar, já se tornou um personagem obsoleto. É, tipo, todos os controles, praticamente, se tornaram obsoletos graças a Serafina. A Serafina está muito acima da média, e ela desmotiva a gente a ter outros controles na conta. Só ela já basta. Ah, a Serafina foi bonita. Beleza, aí eu uso a segunda opção. Mas entende que, se não for banido, a existência dela me desmotiva a ter outros personagens aqui também. O próprio Thanaton também. O Thanaton não faz... Tem uns personagens atacantes que poderiam ser até ok, mas não, é sempre Cano, Afrodite e Thanatos. Normalmente, é assim. Se não tivesse o Thanatos, eu poderia cair aí um pouquinho o nível. Cair aí para um Sukiyo, para um Hada SD, por exemplo. Para um Alonio, né, que também está pouco vista aí, hoje no meta, um atacante de alvo único. Então, a existência do Thanatos faz com que ele seja o atacante supremo e meio que a gente só vai querer utilizar ele. Entende? Quem tem, obviamente, o CR dele, quem quer subir de rank, né? Porque o winrate, para quem tem o CR do Thanatos, é muito alto. É muito alto. E por isso que eu falo para vocês, se não existisse o Thanatos e a Serafina, eu acho que o jogo, ele seria mais legal, porque ele seria mais variado. Obviamente, a gente teria o Cano, teria o Sukiyo, mas nem sempre a gente vai querer o Sukiyo, o Afrodite Divino, que eu quis dizer. Temos aí o Shura Divino também, que deu uma quedinha aí por causa do Afrodite Divino, mas teríamos, assim, opções mais balanceadas, se é que você me entende. Porque a Serafina e o Thanatos, eles são tão desbalanceados, que eles estão, assim, qualquer formação, eu vou querer utilizar eles. O Thanatos tem o quê? Qual é o problema dos DPS? É a sua fragilidade. Algum DPS ou outro tem ali a sua proteção, o Cano, a sua invisibilidade. Temos lá o Shura com seu shieldzinho, o Afrodite, tem a sua lerdeza com o Shumimim, enfim. E a super curiosidade, caso o inimigo também não consiga eliminá-lo. O Thanatos não. Ele causa muito dano, e ainda tem uma sobrevivência absurda, tanto nos status, quanto no seu próprio roubo de vida, que o CR dele aumentou ainda mais o roubo de vida do Thanatos. Ele dá o poder final, ele cura aí, às vezes, o PV. E a mesma coisa que é também a Serafina. Enquanto a gente tem que esperar a vez do Camus, esperar a vez do Ayakus, para gastar 2 de energia, usar ação sim, ação não, do Ayakus, às vezes a Serafina só usa o seu Tsunami sem gastar energia nenhuma, congela 3, congela 4, e ainda tem a sua ação ativa, podendo congelar mais ainda com o seu Tsunami, com o seu ataque básico, e ainda o seu leque de possibilidades que ela oferece aí com a sua Continente Perdido, que dá para congelar mais ainda em área, com o Continente Perdido, e o Mar de Corais, que ainda dá uma proteção se você não quiser atacar o inimigo por algum motivo, ou aumentar aí a sobrevivência da sua equipe. Então é muito desproporcional. ou nem, mas eles são um SS, eles merecem ser bem acima da média. Sim, eles merecem ser acima da média, mas não estratosfericamente acima da média. Quando a gente pega outros personagens de AX, como a Pártita, exclamação de Atena, a Lone, a Persephone, o Hypnus, até a própria Artemis mesmo, eles não estão assim, eles são bem substituíveis. Dá para jogar sem eles que você não vai sentir falta, mas para quem tem um Tsunami CR, e para quem tem uma Serafina, eles vão fazer falta, porque eles são muito quebrados, e se você joga muito com eles, fica até triste, talvez, porque foi banido esses personagens, porque eles são muito acima da média. Então, galera, esse foi um vídeo meio viajado com vocês, que eu, para falar a verdade, eu acho que seria muito mais interessante a não existência de Tarnatus e Serafina, adoraria que tivesse algum PVP onde fica assim, ah, talvez não os Duários Galácticos, poderia ser, mas talvez não, os mais utilizados na semana teriam banidos fixamente, poderia ser todos os Duários Galácticos, porque aí seria semana por semana, uma semana usaram muito Tarnatus, Serafina, Shun e Artemis, os top 5, e colocamos o Alcanic James, na próxima semana não teria esses top 5 aí, e aí teria uma outra rotação que iria banir mais 5 outros personagens mais jogados, e aí na outra semana voltaria aí ao top 5 desses personagens, né, Dão? Tá na Atos, Serafina, porque eles ficaram uma semana sem jogar, então eles não entrariam na lista para serem banidos na semana seguinte. Eu acho que ficaria bem legal isso, embora não tenha nenhuma expectativa que isso vá acontecer, mas o banimento é uma sacada muito boa, do Sansei Awakening, que deixa o PVP muito mais divertido, muito mais diferente, né, porque para quem já jogou aí jogos de PVP que não tem banimento, que é tipo, sei lá, a maioria ou todos que eu já joguei, para falar a verdade, acontece que tem muito time repetido, saca? Você vai, é o time meta, só aquele time, aqui não, a gente tem condições de quebrar os times metas graças ao banimento, o Tarnatus e a Serafina são tóxicos, é um bano, isso eu acho que é um dos maiores diferenciais do Sansei Awakening, mas, se pegar só na cartada na manga do banimento, né, então se eles não existiam, você poderia banir outros personagens para valorizar outras unidades aí que você gostaria de jogar, porém, precisam de mais banimento, além do Tarnatus e Serafina, o casalzinho barrinha aqui do game, mas aí galera, como vocês acham que seria aí o game, vocês gostariam dessa temática aí, o que vocês acham de ter aí os mais usados no ranking ou na temporada, mas eu acho que temporada é muito tempo mesmo, né, então na semana, toda vez que eles tassam aí a premiação de semana, tivesse aí os banimentos fixos dos mais utilizados ou vocês acham que tá bom desse jeito, e o que vocês acham do Tarnatus e Serafina, realmente, eles estão bem acima da média ou eu estou colocando eles num pedestal que eles não merecem, né, temos outros personagens que ficam bem próximos dele, que eu poderia ter citado e não citei aqui, né, por algum motivo, deixe aí seus argumentos nos comentários, vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo, valeu e fui! E aí tchau!